E tem uma campanha que é feita aí pela Deep Web, né, pelas profundezas do esgoto das redes sociais contra o padre Júlio Lancelotti. A gente sabe que isso não é novo, é o padre que atende lá em São Paulo, é conhecido pelo trabalho que faz com as pessoas em situação de rua, especialmente na Cracolândia. Tem uma campanha nesse esgoto da internet aí que fez um vídeo fake ligando o padre a casos de abuso sexual, a pedofilia. Criaram, chegaram a criar um personagem, né, ficou esclarecido dois ex-integrantes do MBL, esse movimento Brasil Livre que... Que já desfez reputação de muita gente, né. Muita gente, é um especialista em desfazer reputação. É, e como tem ouvinte perguntando aqui, vocês não vão falar disso... Gente, não passem vergonha, né, quando encontra alguma coisa assim, dá uma desconfiadinha, dá uma procurada. E a gente tá aqui também pra trazer a informação, esse vídeo é fake, isso foi criado, foi coisa que circula nesses grupos de WhatsApp aí, mas dá uma desconfiada, não é real, não é verdade, não tem qualquer indício de veracidade desses vídeos aí que circulam. É, o personagem que seria um menor de idade foi criado, criado, são eles agora ex-companheiros que brigaram lá denunciando que aquele deputado que foi, que teve que renunciar ao mandato, lembra? Porque foi lá pra Ucrânia e fez aquele comentário dizendo que as ucrânias eram, as ucranianas eram bonitas e... Ah, sim. Eu te lembro, né, um negócio nojento, nojento. Teve que renunciar ao mandato, Arthur Doval, tava tentando me lembrar o nome, Arthur Doval, ele teria criado esse personagem pra perseguir o padre Júlio Lancelot. Olha que coisa nojenta. Que baixo, né. Agora eles estão lavando roupa suja entre eles lá e fizeram essa denúncia. Mas fica a dica pra quem tá perguntando e cobrando que a gente não tá falando sobre isso, né. Tem até definição de quem fez o papel que seria desse menor pra gravar esse vídeo pra fazer essa denúncia contra o padre.